salve salve galera aqui na área trazendo mais um vídeo de 10 gone galera o seguinte é tá fazendo live muita gente me perguntando da neve querendo saber da neve eu tô dando exploradinha aqui nessa área aqui ó eu notei que cada vez que avanço mais pra cá o mapa abre né abre mais um pouco então falei deixa eu dar explorada ali para ver o que tem e aí chegando aqui começou a levar mano e aí eu falei que já parou por sinal e eu falei mano deixa eu dar explorada ali a galera queria saber como que era a neve do jogo e enfim eu também fiquei ó o bugzinho aqui ó de atravessar eu fiz um vídeo tá aí no canal se quiser saber os bugs que eu encontrei esse aqui é um deles dá uma olhadinha lá no canal que eu postei um vídeo falando sobre os bugs que eu encontrei aqui no jogo beleza enfim é eu falei vamos dar uma olhada aqui vou ver as neve também tava curioso para saber se ia ter queda de frame deixa ver se isso aqui é uma caverna para ver se ia ter queda de frame não e não percebi queda de frame né então é um vizinho chato pra caramba é tchau fi e chato né porque aqui o caminho tá travado ó tá travado aqui o caminho dá pra tal vez dê pra ir pra ir pra lá nadando ou de barco mas eu não vou fazer isso só tem um comigo dentro do carro eu acho não sei vamos dar uma olhadinha por aqui pra frente a ver se eu consigo contornar pra cá e ó tem uma estrada aqui mas eu meio que já fui lá né tem uma zona de 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 contenção em cima não sei deixa eu ver se tem algum caminho pra cá ó tem um tem um caminhozinho pra cá ó tem um caminho pra cá vamos lá vamos lá ver se tem neve ver se dá em alguma coisa vamos seguindo aqui e aqui ó aqui também tá nevando bastante né provavelmente é essa essa região aqui tenha tô escutando um som diferente como se tivesse alguma coisa presa na roda da moto eu achei que fosse gelo mas não tá nevando tanto assim e por tá nevando galera eu no mínimo esperava eu já vi o que vocês estão armando é um acampamento aqui no mínimo esperava que tivesse neve no cenário né ó tem um acampamento pra cá ó tem caminhos pra cá ó vamos tá seguindo então pra ver se 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 realmente tem neve aqui aproveita e já libera o o mapa né vamos ver mas a gente esperava no mínimo como tá nevando no mínimo no mínimo era pra ter neve né nas árvores aqui nas no chão nas plantações eu ainda não descobri o que que é esse essa interrogação né essa interrogação quando você chega perto dela ela some eu tinha um acampamento lá do do da bete lá bete eu esqueci o nome do ihor mike ai alguma coisa assim tinha um lá aí sempre que eu chegava em cima ó o som ó como se tivesse alguma coisa agarrada no pneu da moto mas aparentemente não tem nada que eu ia ver se é que ponto morto economizar um combustívelzinho eu não sei onde eu tô ó está levando nada de neve no chão né a gente acho que todo mundo queria saber disso é tô ouvindo muito som de zumbi mano provavelmente eu vou me ferrar pra sair daqui mano o som de zumbi muito grande pra esse lado aqui ó confesso que estou com deveras preocupação velho tem neve pra cá ó vamos seguir aqui parece que tem neve pra cá hein é realmente tem neve aqui mas não está levando né pode ser um neve pode ser igual nevada deve ser igual chuva né provavelmente tem um horário aí certo vai estar levando né deixa eu aproveitar e já pegar essa frutinha aqui e olha só galera olha só que engraçado que acabei de falar está chovendo na região de neve né o certo era nevar quando a região é fria e chove a chuva congela e se torna neve né se torna flocos de neve aí interessante mano é assim mais um bug que a gente acha né eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais minha credibilidade a credibilidade deste jogo comigo está diminuindo um pouco esperava um pouco mais em questão disso mas vamos ver né vamos dar uma subidinha aqui mais ó por exemplo aqui se olha não tem muitas gotas de chuva lá na frente já tem ó lá no farol lá mas aí se você olha pra cá já tem mais ó tá vendo e é chuva mesmo som de chuva deixa eu aumentar aqui o meu fone o som de chuva deixa eu dar um save aqui o som de chuva pô tá chovendo o som da chuva era pra ser mais alto né e na região de neve não era pra estar chovendo era pra estar nevando dá mais uma olhadinha não vou pegar a coisa não senão vai ficar prolongando o vídeo sem necessidade ó aqui região de neve mesmo ó já é neve mesmo você vê você vê que quando ele acelera e freia já é neve mesmo já não é ó quando ele freia ó é neve mesmo já não é mais poeira então essa chuva aqui só parece quando eu olho pra trás deveria ser flocos de neve não água né então a gente já nota aí uma falta de capricho né da empresa da empresa ó a cachoeira vamos ver a água do jogo ainda não pude analisar muito bem água tá bacana o personagem se movimenta o rastro fica um rastro pra trás né tem reflexo tem reflexo da água olha o tanto de zumbi lá nossos camaradas deixa eles quietinhos não quero papo e cachoeira vamos ver uma coisa que tem muito no GTA que eu já percebi que aqui não tem é quando você entra na água o personagem se molha né no GTA você vê nitidamente isso o a a a a last of us também tem muito isso vamos ver aqui ó realmente a roupa dele tá sequinha né não sei se vocês vão conseguir ver aí ó que os vídeos do do PS4 gravado pelo PS4 em 720p mas eu afirmo que não a roupa dele não molhou galera triste né os detalhes são os que mais contam nos jogos e não vou me surpreender se esse jogo receber notas baixas ou já está recebendo não vi nada sobre ainda mas não vou estar surpreso em questão disso e de contas que vocês já estão vendo aqui no vídeo né e os detalhes são bem fracos aqui no jogo você olha pra um canto tem chuva e você olha pro outro já não tem chuva agora no caso agora tá nevando tá nevando bem pouquinho mas tá nevando então é muitas controvérsias né ai ai mas enfim o jogo tá bacana o enredo tá bacana não tá perfeito mas tá bacana o áudio é é em alguns pontos deixa eu desejar mas dublagem ó gasolina mano eu tenho que meter o pé mano evitar acelerar muito por conta da gasolina se não eu falei sobre isso e vou me ferrar como é que é descida vou tentar vou usar isso a meu favor né ó a neve aí caiu em peso agora né acabou de chover e agora tá nevando o áudio deixa um pouco a desejar mas dublagem tá bacana pelo menos dos personagens principais tá bacana npc já fica meio bugado né já aconteceu de eu achar um um inimigo não zumbi um inimigo mesmo alguns sons é tipo falando era humano mas quando eu dava acertava o tiro nele mano a gasolina tá muito longe não vai dar quando eu acertava o tiro nele é era um gemido de mulher né então a aparência também era de mulher mas tipo quando eu tava falando só tinha ela perto de mim e enquanto eu falava só tinha o o o som de de homem falando sendo que na verdade era uma mulher e os gemidos ao levar tiro também era de uma mulher essa parte aqui de neve ó tempestade tá bem da hora comparado a outra que tava bem bugada e ó mano os detalhes da neve na roupa tá bem da hora mano pelo jeito lá onde que eu tava tava bugado mesmo ó mas aí a neve da roupa já sumiu já também ó é tudo muito bugado e é isso galera vou ficando por aqui um beijo na sua bunda esquerda direita da qual você preferir menos uma vou ficando por aqui até a próxima valeu falou ó Tchau, tchau